As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor, quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Investimentos de mais de 100 milhões de reais e que irão gerar 261 empregos diretos. Este é o projeto de reativação da Mina do Ceival, localizada em Candiota. Hoje, no gabinete do governador, foi assinado o protocolo de intenções que prevê a desoneração dos ativos da empresa e o acompanhamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. O Estado entra nesse papel sendo sempre um facilitador daquilo que é o direito. Então, hoje nós assinamos um protocolo de intenções o qual auxilia e beneficia a empresa, o qual desonera os equipamentos que vão ser utilizados nesse processo da mineração para atender o projeto da Tractebel. O ato de assinatura contou também com a presença do secretário de Minas e Energia, da secretária do Gabinete de Políticas Sociais, do presidente do Banri Sul e diretores da empresa Ceival Sul Mineração. Estamos implantando agora, então, esse financiamento vem para dar prioridade ao projeto para o Estado do Rio Grande do Sul, da abertura da mina. E começamos a investir, então, o Banri Sul vai ser o agente financeiro, e começamos a investir para a abertura da mina em abril de 2016. Então, obras vão de 2016 a janeiro de 2018, quando, então, começamos a suprir a usina para testes e partida da usina durante o exercício de 2018, e a usina entra em operação comercial em janeiro de 2019. Legenda Adriana Zanotto